O aplicativo NOA Cidadão foi atualizado e o nosso repórter Samy foi a Transalvador para conhecer as novidades. Imagina só você receber suas multas e notificações de trânsito através de um aplicativo de celular. O Bahia Motor veio até a Transalvador para saber mais sobre esse assunto. E você, pega essa carona com a gente. O aplicativo NOA já é bastante usado pelos condutores da capital baiana. Para informar sobre mudanças no trânsito e possíveis acidentes e problemas nas vias. Agora, os motoristas também poderão contar com uma atualização que permite a verificação de multas e possíveis notificações. De acordo com o superintendente da Transalvador, o condutor terá todas as informações sobre possíveis infrações. Apenas checando o aplicativo no celular. O aplicativo NOA Cidadão é um sucesso porque é uma forma participativa das pessoas mandarem para a Transalvador ocorrências que estejam acontecendo ali no trânsito, como acidentes, veículos quebrados ou qualquer tipo de interferência. E a gente recebe isso de forma automática. Mas a partir da atualização, nós conseguimos também fornecer aos usuários, aos cidadãos que baixaram o aplicativo e cadastraram o seu veículo ali através do Renavan. Toda vez que ele for autuado, depois de três, quatro dias mais ou menos, ele recebe essa informação. Ele recebe informação também de multas que irão vencer. Então, ele consegue ali aproveitar muitas vezes o desconto de uma multa que ele tinha esquecido. Ele consegue tirar uma segunda via. E outro ponto importantíssimo também no aplicativo é que a gente consegue, por conta de acidentes ou por conta de algum fato relevante no trânsito, informar o cidadão sobre aquele fato relevante e ele consegue ali fazer uma alteração do seu trajeto para evitar maiores transtornos. Ainda segundo a Transalvador, ao clicar no item de notificações, os detalhes da autuação aparecerão na tela e o cidadão terá informações como prazo de defesa e de apresentação de condutor. Caso faça solicitações via aplicativo, o usuário receberá uma mensagem com detalhes da solicitação. Ele recebe exatamente a NAI, que a gente chama, que é aquela notificação que ele recebe em casa em uma via amarela. Então, ali você tem, em caso de fiscalização eletrônica, você tem até a foto do veículo. Mas ali você tem exatamente uma cópia da notificação. Importante dizer que isso não substitui a notificação que é enviada para o condutor. As notificações ainda estão sendo enviadas via correio. Para utilizar o aplicativo, o usuário tem que se cadastrar e fornecer os dados básicos, como nome completo, endereço, e-mail e senha. A ferramenta também serve para a solução de problemas que envolvam outros órgãos, como queda de árvore ou pontos de alagamento, por exemplo. A partir do momento que você recebe ela mais rápido, o efeito educativo é melhor, porque você lembra do momento, você se preocupa em não cometer novamente infração. A gente fez uma infração chegar quase 30 dias depois, que muitas vezes você nem lembra mais que aquela multa foi cometida, que aquela infração foi cometida. Essa atualização já saiu no Android e deve nos próximos dias sair para o iOS. E até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto